A força do nosso querido pai João, possamos receber toda a proteção, toda a energia, toda a vibração positiva e que nesse começo dos nossos trabalhos tenhamos aqui a necessidade de nosso coração suprido e tudo aquilo que o nosso coração necessita seja coberto e seja trazido dentro do nosso merecimento. Música 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 Quando eu saísse daqui, pode ter certeza que existe a dor que estava assim, que não vai mais assim com isso. Essa semana, essa que vocês chamam dessa rua, vai ser de bastante abençoa, bastante proteção, bastante luz.